O homem é a única criatura para quem a tortura e a morte dos seus semelhantes são divertidas por si. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. A Hora da Coruja Estão sempre um respondendo para o outro. Inclusive você fez um texto também sobre esse tema. Começou com o psicanalista, o Contardo Caligares, que é famosíssimo, é um romancista também. Aliás, a hora que eu estava saindo para cá, ele passou um e-mail para mim dizendo que gostou da gente ter entrado na polêmica, porque ampliou, saiu do espaço só da Folha. Agora, na Folha, na Folha de São Paulo... Inclusive, o Omar colocou agora o seu texto. No próprio blog do Paulo, que é o guiraldeli.pro.br, você encontra o texto que o Paulo escreveu sobre tortura e consciência e encontra também os links para os outros textos dos outros jornalistas. Da maneira como eu fiz o texto, eu já fui linkando os dos outros jornalistas, o do Contardo, e os filmes que eu citei, eu também fui fazendo o link, então o texto está... Ah, está explicadíssimo. Está explicadíssimo. Mas o que eu estava dizendo é que o Contardo fez um texto e o artigo dele é uma... Na verdade, é uma provocação porque ele pergunta sobre as razões da tortura. Mas o estilo da pergunta é provocador porque ele não põe as razões, ele põe o para que serve a tortura. Então, o título, o para que serve, acho que chamou demais a atenção dos jornalistas para além do conteúdo. Por quê? Porque os dois jornalistas que responderam, o Hélio Schwarzman, que, aliás, é formado em filosofia... Eram três, né? O Marcelo... E o Marcelo Coelho... O Marcelo Coelho, que já esteve aqui no Hora da Coruja. Já esteve aqui. O Marcelo Coelho, formado em ciências sociais. Os dois pela USP, com uma formação interessante. Mas, no meu entendimento, eles... E a gente teve a resposta do Safatle também. Ah, sim, sim. Agora que até... É, porque assim, está girando, está formando vários... Não, na verdade foi o Marcelo Coelho, o Safatle. Depois veio, na outra semana, o Hélio Schwarzman. E agora, na hora que o Caligaris me disse que ele vai fazer mais um... Aí, no meio disso, eu entrei com dois. Eu entrei com dois, por quê? Porque, no meu entendimento, o Marcelo Coelho e o Hélio... E o Safatle, mas também o Hélio, de certo modo, eles invalidam o artigo do... Eles desqualificam um pouco o artigo do Caligaris, porque eles não reconhecem como legítimo... Não, o Schwarzman reconhece. Mas o Safatle, estranhamente, como o filósofo deveria reconhecer, não reconhece. E o Marcelo também não reconhece. Não reconhece a utilidade da metodologia que o Caligaris usou, que é uma metodologia filosófica. Qual? Ele põe a situação no limite. Exatamente. Então, pondo a situação no limite, ela fica ficcional. E, ficando ficcional, eles não reconheceram a legitimidade, porque eles dizem que, na vida real, as coisas não acontecem no limite que o contardo do Caligaris coloca. Ou acontece também, né? Então, mas, no entanto, a colocação no limite é exatamente para ganhar os leitores não ligados à filosofia, porque os leitores não ligados à filosofia gostam muito, não da discussão. Eles gostam muito do plebiscito. Exato. De você ser a favor ou contra. Então, a maneira como o Caligaris coloca é a maneira ou jornalística correta e é a maneira que a filosofia também faz, porque, na verdade, a filosofia trabalha, muitas vezes, com uma situação ficcional. Exato. Para poder, depois daquela situação ficcional, você recorrer às situações que poderiam ser reais. É assim que é feito. E eu vou pedir, então, para o Omar colocar um trechinho do filme para a gente poder saber o que aconteceu, mais ou menos, aí no filme, para quem ainda não assistiu, que chama A Hora Mais Escura, que é sobre a caça ao Bin Laden. A caça bem-sucedida. Bem-sucedida, né? A captura do Bin Laden. A captura do Bin Laden. E depois a gente volta para comentar. Será que quando a gente foi assistir esse filme e eu comecei a assistir, você lembra, né? Eu comecei a já passar mal, falei... São 20 minutos. É, não vai dar para assistir. Começa, sim, o filme, né? São 20 minutos de cena de tortura por um agente da CIA americano que não é um simples agente. Ele é um cara com doutorado. Ele é um cara que tem um doutorado nas costas. Ele é o cara que instaurou, um dos instauradores do programa de tortura, aprovado pelo governo, o governo Bush. E ele tortura mais de 180 pessoas. E é bem-sucedido. Então, a pergunta do Caligari tem sentido porque ele é bem-sucedido. Ou seja, o governo que vem depois elimina a tortura, ou pelo menos ameniza a situação de tortura, né? O que há é mais ou menos ali uns tapas e tal, mas não há mais a tortura oficializada, a hora que o Obama entra. Mas o que você vê é que o que o Obama consegue não é independente do resultado conseguido pela tortura. Então, aí entra o Caligari dizendo aonde está a nossa posição aí. O Caligari até fala sobre algumas coisas, como por exemplo... Se não fosse o último, porque veja, a questão é a seguinte... Então, é isso. A questão é a seguinte... Nós sabemos muito bem que desde quando o mundo é mundo... Exatamente. Existe a tortura, mas existe também o quê? Existem as pessoas cansadas de dizer que um homem sob tortura responde qualquer coisa, mas menos a verdade. Ele deixa a verdade para o último momento. Ele tenta várias vezes outras coisas. Sim. Então, a tortura não é bom método para arrancar a verdade. No entanto, ela é um método que funciona... Por quê? Porque você não fica só na questão da tortura. E é o que o filme mostra, né? Eles torturam, 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 depois chega uma hora e eles usam num subterfúgio para dizer que o cara já havia confessado. Sim, sim. Eles contam para o cara que foi torturado que ele já havia confessado. Não, você não lembra, mas você está tão torturado que você já confessou. Aí ele abre e confessa tudo. Então, não é verdade que não funciona. Não é verdade que não funciona. E nós sabemos que existem mecanismos sofisticadíssimos para fazer funcionar. É, ele chega a falar que... Não, a tortura eu acho que ela já foi ao longo dos séculos e talvez dos milênios. Ela está super aprimorada. Técnicas de tortura super requintadas, com aparelhagem. Então, você quer tirar tanto da pessoa. Sim. Faz tal coisa. Mas a pergunta... Você vê que... Tem que falar que a galera fala que outras coisas não estão funcionando por enquanto, como um soro da verdade. Quer dizer, a gente... Qual é a metodologia, digamos assim, que a gente tem para tirar a verdade de uma pessoa? Por enquanto é a tortura. É justificável fazer isso ou não é? Não é? Mas eu acho que a pergunta por trás do texto dele, que talvez não foi feita ainda, é a pergunta que eu me fiz quando assisti o filme. Esse agente da CIA, ele volta a ser um burocrata. Volta. Acaba a tortura. Ele não tem mais o que fazer ali. Ele volta para a CIA. Ele volta para a CIA, para os Estados Unidos. Ele é um cara de carreira, portanto, ele não é mandado embora. Exatamente. Ele é um cara de carreira, muda o governo, o Obama assume e ele continua, porque ele é um cara de carreira. Exato. E o que me incomoda é isso. Será que a pessoa volta? Como que volta? Como que uma pessoa que tem a coragem de fazer a tortura, porque se é impactante para a gente assistir a tortura, será que a pessoa que tem a coragem de provocar a tortura, ela consegue voltar a uma vida normal depois? Ela consegue... Olha, nós temos aí... Eu acho que isso que incomoda as pessoas. Nós temos aí... Três situações, né? Que a gente vê empiricamente. A primeira situação é o cara que torturou e ele torturou sob condições legítimas para ele próprio. Saído de lá, ele se dá conta de que aquela legitimidade para ele próprio era uma bobagem, tinha contado uma mentira para ele. Ele não estava fazendo nada a não ser torturado. Exato. Então, esse cara, ele tem um problema. Ele começa a beber, ele se envolve em... E o fim dele, normalmente, é trágico. Os torturadores... E eles passam a ter medo de serem encontrados. Enfim, é uma coisa duríssima. O torturado começa... O torturador passa, então, uma vida torturado. Exatamente. E o cara que foi torturado também. Porque entra num processo psicológico e não volta mais. Bom, esse é um dado. Agora, tem um outro dado, que são os torturadores que sabem perfeitamente o que eles estão fazendo e o que eles vão fazer antes que comece a tortura. Então, aí é todo um outro registro. Primeiro, esse cara, o burocrata, você vê que ele volta na normalidade. Ele volta. Ele volta à normalidade completa da vida dele. Por quê? Ele tem ajudado a instaurar o programa. Ele é um cara bem escolarizado. E ele é um cara que usava de técnicas que não são barbarizantes. Você percebe que ele não usa de técnicas barbarizantes. Ele não dá choque. Ele não corta. Entendeu? O que ele faz? Ele interrompe o ciclo do cara de sono. E o afogamento também não é o afogamento que a gente imagina que seria. Que enfiar a cabeça na água. Não. Ele não faz isso. Porque se ele fizer isso, ele perde o controle. Então, também é um afogamento... Então, esse tipo de cara, ele está preparado para fazer isso. E ele saiu na hora que o programa foi desativado. Ele saiu. Mas ele iria sair de qualquer maneira, porque ele percebeu que já tinha dado a cota para ele. E nós sabemos perfeitamente que não é todo mundo que participa de um conflito que volta com problemas. Não é? É. É difícil, talvez... Agora, essa questão não é tocada, porque o Marcelo Coelho e o Safato ficam tão preocupados. Exato. É uma questão que eu achei que devia ter sido tocada e eles não se deram conta disso. Não, é que nem que eles se deram conta. O problema é, talvez, seja a síndrome de Renato Janine Ribeiro que aconteceu. Você está sabendo qual é a síndrome de Renato Janine Ribeiro? Eu posso imaginar. A síndrome de Renato Janine Ribeiro é o seguinte. Você lembra quando morreu o João Vitor? Lembro. E o Renato fez, diz que... A justificação do... Para aquilo, só a pena de morte? O que aconteceu com a sociedade? Caiu de pau em cima do Renato Janine Ribeiro, inclusive eu. Nós fomos injustos com o Renato? Nós não fomos injustos, Fran. Por quê? Porque ele deixou confusa a situação. Depois do Jô Soares, ele justificou dizendo que ele havia separado as razões de Estado das razões pessoais, que ele havia falado em nome dele. Mas ele não deixou isso claro quando ele fez o primeiro artigo. Então, ele tomou pancada. Por quê? Porque, para todos nós, a tortura, como também para o Obama, ela... A tortura é o fim da democracia. Ela não é só o fim da democracia. Ela é uma incompatibilidade com a democracia. Sim, ela é incompatível com a democracia. E a tortura. Mas ela é incompatível com outras coisas mais básicas do que a democracia. Ela é incompatível com a dignidade humana. É. Por que ela é incompatível com a dignidade humana? Porque um soldado que luta contra o outro, quando o outro já está derrotado, comete um crime de guerra. Sim. Ou veja, nós chegamos ao ponto de ter a guerra e temos alguma coisa que é considerada mais barbárie do que a guerra, que é o crime de guerra. Então, o cara se rendeu, ele não quer mais lutar, ele tem que ser tratado como prisioneiro. Como prisioneiro, ele ganha todas as prerrogativas do prisioneiro na situação de não guerra interna. O Estado passa a cuidar dele. Tudo que acontecer com ele dali pra diante, depois que ele se rendeu, não é mais responsabilidade nem dele nem do exército que é o exército dele. É responsabilidade de quem o prendeu. Então, você tem que zelar pela integridade moral, física, tudo dele. Então, a tortura é a quebra disso. Ela é um crime de guerra. Agora, você fala assim, ué, mas ela é incompatível com a racionalidade da guerra. Porque a guerra é a barbárie. Como é que você vai regrar a barbárie? Ela não é incompatível com isso por uma outra razão. Veja como ela está dentro, como proteger o cara e não torturar, está dentro da lógica da guerra. Por quê? Porque se o meu soldado passar a aprender a lutar com o derrotado, ele começa a se tornar um covarde. Ele começa a achar que a luta não vale a pena. Que o que vale a pena é conseguir apreender as pessoas e lutar com elas quando elas já estão derrotadas. Então, depois de uma década, você tem um exército inteirinho corrompido. Um exército que não sabe mais lutar. Entendeu? É um exército que tem medo da luta. Ele só sabe prender. Então, ele vem com toda a maquinaria, prende e tortura. Mas, posto no combate, ele perde. Muita gente dizia que os americanos iriam perder a guerra do Vietnã por conta disso. Porque o americano tinha desaprendido a lutar. Ele estava acostumado a vir com o aparato, pegar as pessoas e depois torturar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O americano sabe lutar e a prova disso é que nos conflitos, quando há o conflito, o corpo a corpo, o americano não foge. Agora, o que há o problema é o seguinte. O problema é que os Estados Unidos e o mundo todo se envolvem em muitas guerras. E essas guerras demandam você contratar pessoas que já são experientes de guerra. E as pessoas que já são experientes de guerra, elas se aposentaram em algum exército. Então, não tem como trazê-las de volta, senão como mercenários. O cara, quando vai para a situação de mercenário, ele já vai numa situação que é aquela de... Bom, se eu sou mercenário, agora eu estou livre daquelas situações de regramento do pertencer ao exército. E aí é que pode haver todos esses problemas. Então, tudo isso não é discutido. Por quê? Porque a síndrome de Renato Janine fez com o quê? O Marcelo Coelho e o... O Marcelo Coelho, menos. Mas o safado, ó, descem no pé, não entrassem no problema com medo. Inclusive, o Marcelo Coelho, a resposta dele, falou o seguinte, olha, eu estou assistindo filme de tortura, me vêm essas questões, é um problema? Desligo. É, desligo. É ficção. É, desligo. Quer dizer, acabou o problema. Já que é ficção. Agora, a questão toda é... Os filósofos não querem enfrentar o problema... Porque, na verdade, o que o contardo Caligares faz é botar um anzol. É colocar. Ele jogou um anzol para ver qual o intelectual que ele fisgava. Para mostrar para as pessoas que os intelectuais ou não respondem à questão, né? Ou respondem dizendo que são absolutamente contra a tortura. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a malhar o próprio Caligares, porque parecia que o Caligares estava justificando a tortura. Quando ele não estava, ele pôs um anzol para a gente cair. Eu procurei fazer diferente. Eu procurei entrar na questão, me pôr na questão e oscilar entre o meu plano e o plano da tortura enquanto uma situação social. Eu vou pedir para você segurar a questão, então. Vou fazer um intervalinho, menos de um minuto, a gente volta para falar sobre isso. Eu quero". Eu quero". Obrigado.